As APREC quer dizer o seguinte, Associação dos Apresentados e Pensionistas Chapecó. E ela significa nós ter associado para nós poder oferecer o nosso serviço a todos eles. Nós temos na nossa sede médicos para atender os nossos associados. Nós temos mais ou menos, vou dizer mais, 10 mil sócios. Isso aí é pessoas que já são sócios não de hoje há muito tempo. E inclusive está tentando chegar até meio de março pelo menos com 12 mil. E nós sabemos que Chapecó tem mais de 33 mil aposentados, não contando ainda com os pensionistas. Isso nós íamos correr atrás da precisão desses sócios junto com nós. E as pessoas junto com nós. Então, eu acho que nosso objetivo é isso. Encontrar o sócio e oferecer o nosso serviço a eles. Para ser nosso sócio a partir de 18 anos, ele pode ser um sócio nosso. Então, não precisa ser aposentado, não precisa ser pensionista. A partir de 18 anos, ele pode chegar lá e vai fazer a sua carteirinha de associação. E a partir daquele momento, ele está sendo... E não tem carência. Fez o registro lá, se cadastrou, está valendo o que nós temos a oferecer para ele. A Associação dos Diabéticos existe há 32 anos, também ali no terminal urbano, no prédio da antiga rodoviária. Foi criada pela enfermeira Inês, que tinha na época, nem existia o SUS, existia apenas o INAMPS. Então, com o objetivo de garantir alguns direitos ao diabético. Por quê? Diabético, na época, era um número crescente de pacientes doentes. E diabetes é uma doença extremamente crônica. Leva a morte de forma lenta e dolorosa, se não a tratada de forma adequada. Então, a enfermeira Inês, com mais um grupo de pessoas, fundaram a associação com o objetivo de garantir o tratamento. Aí, depois, veio, então, o SUS e isso tudo foi melhorado no decorrer dos anos. A associação se uniu às APREV, estamos ainda no processo. Por quê? Nós estamos estabelecidos ali, no prédio da antiga rodoviária. É um espaço público, a prefeitura cede esse espaço público para nós. Eu sou servidora, estou cedida ali. Nós temos mais médicos, servidores, enfermeiros e outros profissionais que nos auxiliam. Então, eu tinha a Associação dos Diabéticos, com a nossa diretoria, com os nossos parceiros, e o seu Anilton, com a Associação dos Aposentados. E um dia, a gente foi junto na prefeitura reivindicar melhorias, né? E foi sugerido por um membro da administração. Por que vocês não unem? E por quê? A maioria dos idosos, né? Diabéticos e hipertensos, a maioria dos diabéticos e hipertensos idosos. Então, a gente sentou, discutiu a ideia, reunimos as diretorias, cada uma a sua, e houve a concordância, então, da gente fazer essa unificação. Então, a gente ainda está em processo, porque demora um pouco, né? Nós estamos construindo uma obra, a gente tem patrimônio, então, até tudo isso ser concluído, a gente está trabalhando junto, mas a gente vai manter o CNPJ da ZAPREV depois, e vai fazer baixo do CNPJ da Associação e transferir o patrimônio. E estamos transferindo os associados já para o cadastro da ZAPREV. A gente tem observado, ao longo dos anos, como o Sr. Anilton falou, que muita gente vem se associar só no momento que precisa, porque a gente oferece muito mesmo. Hoje, para você ser nosso sócio, você sendo maior de 18 anos, portando seus documentos pessoais, a gente faz sua associação, sem carência, tu pode começar a usufruir imediatamente. Você paga uma taxa de R$ 25,00 de associação e a mensalidade é R$ 25,00 ao mês. Então, no momento que você se associa, tu paga R$ 50,00 e depois tu só vai pagar R$ 25,00. E isso ainda você pode colocar um cônjuge como seu dependente ou um filho menor de 16 anos. Então, nós hoje oferecemos na associação, é atendimento com dois médicos clínico geral, um médico ortopedista, nós temos a academia de ginástica, tem fisioterapia e algumas atividades de pilates. O atendimento com os médicos, ele não é cobrado, é totalmente gratuito, com pré-agendamento. O atendimento de fisioterapia também não é cobrado, porque ele é tratamento de saúde, não que os demais não sejam, mas a academia de ginástica e o pilates, a gente cobra uma taxa de R$ 60,00 ao mês, o paciente atendido duas vezes por semana, por profissional da área, para que esse recurso a gente possa manter o profissional, atendendo ali. Além disso, a gente tem parceria com o Mesa Brasil, onde a gente entrega alimentos para algumas famílias cadastradas e a gente realiza diariamente os testes de glicemia e a verificação de pressão arterial sem custo nenhum a toda a comunidade. Qualquer pessoa pode ir fazer os testes que vai ser recebido, bem atendido e não terá custo nenhum. Nós atendemos de segunda a sexta-feira, nosso horário de atendimento das 8h às 12h e das 13h às 17h, certo? Então, todo o atendimento é feito com agendamento. A partir do momento que a pessoa se associa, ela recebe uma carteirinha com um número de inscrição e ela pode, inclusive, fazer o agendamento via telefone. Além do nosso atendimento que a gente oferece na associação, hoje a gente possui 120 profissionais da área da saúde, de todas as especialidades cadastrados, que eles prestam seus atendimentos nas clínicas particulares com desconto de 10% até 50%. Laboratórios, clínicas de imagem, farmácia. Agora a gente vai ter também conveniado nessa nova relação que a gente está fazendo, postos de combustíveis, algumas lojas, lojas de produtos naturais. Então, tudo isso a gente busca sempre para melhorar a qualidade de vida do associado. Fazer com que ele tenha acesso às especialidades, aos atendimentos com desconto maior para que facilite realmente a vida dele, porque o salário, às vezes, não é aquilo que se espera. Então, tudo aquilo que a gente puder contribuir, a gente está contribuindo com o nosso trabalho. Então, eu quero dizer o seguinte a todos os associados de Chapecó e da região de Lages, a São Miguel do Oeste, que a Chapecó está em ter disposição deles. A hora que eles precisarem é só procurar que nós estamos aí para isso. E eu quero dizer que nesse intervalo de tempo que a gente está aí, a gente trouxe muitas pessoas para o nosso lado, principalmente os aposentados e pensionistas. E essas pessoas dependem da gente e a gente depende deles. Se a gente estiver do lado deles, estão melhores. E se eles estiverem do nosso lado, também está melhor. Então, seria mais ou menos isso. Eu quero agradecer a oportunidade que deu para nós. E desde já estou fazendo o convite a eles que compareçam na associação. Se não vai fazer alguma coisa, pelo menos visitar. Tomar um cafezinho lá, que será muito importante para a gente. Fico muito obrigado e agradecido por estar na tua presença. Bom, com certeza, pela audiência que tem os meios de comunicação do Grupo Condá, quero estender o convite a alguns outros profissionais da imprensa que, de repente, o nosso convite não tenha chegado, até por falta de conhecimento da gente, que se quiser se fazer presente neste café da manhã, da sexta-feira, às sete e meia, pode estar vindo. Vai ser um prazer receber. Na sede, ali no Terminal Urbano, na Rua Clevelândia, tem acesso pela Nereu. Então, às sete e meia, a gente vai fazer a recepção. Oito horas, a gente vai apresentar os espaços. Oito e quarenta e cinco, a gente sobe aqui para o Esplanada, para apresentar ali. Daí, a gente termina, então, com a degustação do café da manhã. E convidar também toda a comunidade, para que venha conhecer o nosso serviço. As pessoas têm muita restrição quando se fala em associação. Muita gente diz, ah, mas aquela associação está lá só para tirar dinheiro. Não. A nossa mensalidade, ela é irrisória perto do serviço que a gente oferece. A gente trabalha muito e a gente oferece muito benefício e precisamos também sempre lembrar que o poder público é muito parceiro do nosso trabalho e que nos ajuda para que a gente possa realmente estar fazendo tudo o que a gente faz. Então, isso é muito gratificante. E deixar as portas abertas. Se quiser vir se associar, se quiser vir conhecer, se quiser ligar nosso telefone, é o 332-328-33. Lembrando que a gente está de férias coletivas até o dia 2. Eu e o senhor e a Nilce já estamos trabalhando de volta há 15 dias. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no meu WhatsApp. Também não tem problema nenhum. O meu número é 999-30-8184. E a gente vai responder a todo mundo, tá? E tirar todas as dúvidas possíveis. E aquilo que não tiver ao nosso alcance, a gente vai buscar para que seja esclarecido e resolvido. Muito obrigada pela oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês e que tenhamos um ano maravilhoso.